Oi galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o registro de nascimento do bebê? Vamos sim, depois da vinheta! Estamos de volta e eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal, deixem aí também, se inscrevam, deixem o joinha de vocês, um comentário, uma pergunta, uma experiência e também se vocês quiserem me seguir no Instagram, arroba Renata Blascov, lá eu posto todos os dias dicas sobre amamentação, cuidados com o recém-nascido e várias dicas também sobre gestação, atualidades, então me sigam lá no Instagram, arroba Renata Blascov. Vou falar pra vocês um pouquinho então sobre o registro do recém-nascido. Existem muitas dúvidas sobre o que é preciso pra registrar o bebê, eu já tive um vídeo falando sobre isso, mas as coisas vão mudando, as coisas vão se atualizando, então a gente vai renovando também as nossas informações, então as nossas informações são renovadas todos os dias, que surgem novas informações, a gente vai melhorando o conteúdo do nosso canal. Vamos falar então um pouquinho aqui dos documentos, o que é que precisa, como é que precisa ser feito esse registro. Então o pai, ele vai comparecer no cartório com os documentos dele pessoais e a certidão de casamento, se eles forem casados, mais a DNV. O que é DNV? DNV é a declaração de nascido vivo, é aquele papelzinho amarelo que vocês vão receber lá na maternidade. Então o pai vai lá pra registrar no cartório com a DNV, com os documentos pessoais dele e a certidão de casamento se forem casados. Se não forem casados, ele vai com o documento dele, com o documento da mãe, vai levar a DNV também. E se tiver contrato de união estável, contrato de união estável. E quem mais que pode fazer o registro dessa criança? Então o pai, o principal, se a mãe for sozinha pra registrar a criança, a criança vai ser registrada só no nome dela, não vai constar o nome do pai nesse registro. E também se o pai ou a mãe não puderem ir, pode ir um terceiro desde que ele seja maior de idade. E ele tem que levar, tem que ser parente, né, mais próximo, e levar a documentação então dos pais. Também, e se forem gêmeos? Se forem gêmeos, tem que levar as duas declarações, os dois papéis amarelos que vão receber lá na maternidade, porque tem que ser feito no mesmo momento, tem que ser feito junto a declaração de nascimento dos, o registro de nascimento dos dois gêmeos, porque vai constar no registro que eles são gêmeos. Consta um no registro do outro, então precisa de ser feito ali no mesmo momento. E quem nasceu em outra cidade? Então, por exemplo, aqui em Uberlândia, é um grande centro, vem pessoas de outras cidades ter bebê aqui. Aonde que esse bebê vai ser registrado? Existe uma lei que fala que o pai, a mãe, os pais podem escolher qual que vai ser a naturalidade ali daquele bebê, né? Se ele vai ser registrado aqui em Uberlândia, como nascido aqui, ou na cidade onde ele mora, onde os pais moram, né? Pode ser também nesse caso. A não ser que passe do prazo do registro, aí vai ter que ser registrado somente na cidade de moradia e com os documentos comprovando o endereço. Se vocês tiverem também interesse de olhar essa lei, é a lei número 13.484, barra 2007, que fala que os pais podem escolher a naturalidade do filho no ato do registro de nascimento. Mais uma pergunta aqui. recusa da escolha do nome. E o cartório pode recusar, né? O escrivão pode recusar de registrar um determinado nome. Em que casos isso pode acontecer? Pode acontecer quando o nome expõe ao ridículo aquela pessoa que está sendo registrada, no caso, o bebê. Ou também em situações vexatórias. Pode ser, por exemplo, um nome que vai expor essa criança no futuro, na escola, ao ridículo, né? E também quando existe uma grafia muito diferente, quando se colocam muitos Ns, muitos Ls, muitos Ys, muitos Hs, e a grafia acaba ficando difícil da criança até aprender o próprio nome quando estiver na fase de alfabetização. Então, nesses casos, o escrivão pode se recusar a registrar a criança, mas os pais podem recorrer dessa decisão do escrivão. Aí o caso vai ser analisado por um juiz, e esse juiz que vai decidir se os pais vão poder ou não registrar a criança com o nome que eles escolheram. Também ainda, precisa agendar um horário por conta da pandemia? Aqui em Uberlândia, não. Não precisa agendar um horário, não. Mas na cidade de vocês, se vocês forem de outras cidades, é bom dar uma ligadinha antes só para confirmar, por conta da pandemia. Às vezes o cartório é muito pequenininho, é só uma portinha, não pode ter muita gente lá. Às vezes também está tendo casamento. Então, se você reside em outra cidade que não seja Uberlândia, então você liga antes para saber. Mas aqui não precisa agendar, não. E o cartório mudou de endereço, agora ele fica ali na Anselmo Alves dos Santos, no Pátio Sabiá. E tem que pagar? Não. A primeira via do registro é gratuita. Não precisa pagar, então, a primeira via do registro de nascimento do bebê. Então, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem aí com os papais e as mamães que vocês sabem que vão ganhar o bebê por esses dias, para eles já ficarem preparados ali com a documentação, né? E tem alguns lugares que o bebê é registrado ainda na maternidade. Existem cidades e existem hospitais que têm ali uma unidade do cartório dentro da maternidade e o bebê já sai dali registrado. Não é o caso do hospital que eu trabalho, mas é o caso de um outro hospital aqui da cidade. Tem um hospital aqui, o Hospital Municipal, o bebê já sai de lá registrado. Mas, o que? Eles que não saem de lá registrado, então, vão procurar o cartório, né? Da sua cidade ou da cidade que o bebê nasceu, para poder fazer esse registro. Se não fizer o registro de nascimento do bebê, depois não consegue fazer o RG, não consegue fazer CPF, não consegue tirar alguns outros documentos. E ele precisa desse documento, né? Para comprovar que ele é um cidadão. Então, é importante que ele tenha, sim, esse documento, o registro do bebê de nascimento. Então, façam o registro, não deixem de fazer, nem por conta da pandemia, de isolamento social, não. Compareçam no cartório e façam o registro do bebê. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!